Olá, criançada! Tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Então, já vamos nos preparando para mais uma aula, para um momento de muito aprendizado, tá certo? Então, ó, dá aquela mexidinha aí no corpo para você despertar, né? Nossa aula é mais cedinho, então vocês têm que estar bem alerta aí para aprender tudinho, tá certo? Então, vamos lá para mais uma aula. Nossa aula de hoje é a aula número 39, é a aula com o nome A Casa, e é uma aula muito legal, muito divertida, espero que vocês gostem, tá certo? E para começar a nossa aula, a gente vai socializar uma leitura de um texto, de um livro, que é A Esquisita Aranha Rita, de Lúcia Reis. Vamos lá? Então, qual é o combinado? Quem lembra quais são os combinados que a Pró já falou com vocês, né? Para o momento da leitura? Então, é aquele momento, né? De você se sentar mais assim, mais relaxadamente aí, para você apreciar a leitura, tá certo? E aí você fica bastante atento. Então, vamos lá? Deixa a Pró apresentar para vocês a leitura. A Esquisita Aranha Rita, de Lúcia Reis. Era uma vez uma Aranha Rita. O nome da Aranha era Rita. Todo mundo achava que a Rita era uma Aranha Esquisita. A Rita não tocava piano, nem flauta doce, nem violão. A Rita tocava tambor e fazia um barulhão. A Rita gostava de colecionar um monte de coisas malucas. A Rita tinha uma caixa enorme, só para sua coleção de perucas. A Rita tinha muitos amigos, mas por aí corria um boato. A Rita andava meio apaixonada por um gato. A Rita, quando resolvia pintar, pegava a lata de tinta, o pincel e o avental. A Rita pintava a casa inteira e só terminava no muro do quintal. A Rita costurava muito bem. Guardava em uma caixinha suas agulhas e suas linhas. A Rita costurou o sofá inteiro para dar de presente para sua madrinha. A Rita também colecionava colares, luvas, sapatos e brincos. A Rita, na hora de se arrumar, começava ao meio-dia e terminava lá pelas cinco. A Rita era muito amiga de uma certa minhoca. A Rita e sua amiga adoravam saber de uma nova fofô. A Rita viajava duas vezes por ano, nas férias de inverno e nas férias de verão. A Rita viajava sempre sozinha, na cestinha de um balão. A Rita andava de patins, jogava bola e pulava corda. A Rita tinha tanta prática que fazia tudo na mesma hora. A Rita, de tempos em tempos, aparecia com uma nova mania. A Rita só não perdia a mania de fazer tudo do jeito que ela queria. Todo mundo achava que a Rita era uma aranha esquisita. Mas a Rita nem ligava. Sabe por quê? Porque a Rita era feliz. Sim. E aí, gente, gostaram dessa leitura? Tenho certeza que tem muita gente por aí, que faz muita coisa legal. E aí tem gente que fala, viz, que coisa esquisita, né? Mas o importante mesmo é a gente ser feliz e ficar feliz com a gente mesmo, né? Tem gente que não vai gostar, tem gente que vai falar, mas o importante é a gente ser feliz. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Então, o que é que iremos aprender, né? Na aula de hoje? O que será? A Pró colocou aqui, ó, com a detetive, para a gente descobrir o que é que vocês vão aprender na aula de hoje. Então, para a aula de hoje, né? Vocês vão cantar cantigas, obedecendo ao ritmo e à melodia dela, tá certo? Então, a gente já vem discutindo alguns dias, né? A gente vem explorando algumas cantigas de roda. E hoje a gente vai trazer também uma música, né? Um poema, na verdade, que se transformou numa música. E eu tenho certeza que vocês aí já ouviram essa música em algum lugar. Esse poema cantado, né? Em algum lugar. Vocês também vão localizar informações no texto. Então, olha só, enquanto a Pró estiver aqui projetando na tela, né? Da tela, se você tiver como, né? Acompanhar com o dedinho, né? E se você tiver como também, já pega seu papel, seu lápis, porque em alguns momentos a Pró vai passar algumas estrofes, né? E aí vai pedir para vocês escreverem algumas palavras. E aí depois, vocês vão conferir se o que vocês escreveram está de acordo com a palavra que a Pró mostrou aqui, tá certo? Então, vamos lá. Se você não pegou seu lápis e sua borracha, pega aí que a Pró daqui a pouco vocês vão precisar escrever algumas palavrinhas, tá bom? Na escola não é assim? A Pró não fala para vocês escreverem algumas coisas? Então, em nossa aula também, vocês vão fazer esse exercício. A Pró vai falar a palavra, vocês vão escrever e depois vocês vão conferir a escrita, tá certo? Mas não fiquem preocupados, não. A Pró é você escrever. Escrevam do jeito que vocês sabem, tá bom? E aí, com o passar do tempo, vocês vão melhorando a escrita de vocês, tá bom? E a ideia é para vocês mesmos, como a Pró colocou aqui no objetivo, a vocês localizarem a informação e vocês verificarem, né? Conhecerem a escrita de algumas palavras, tá certo? Então, vamos lá. E aqui, outro objetivo que a Pró colocou também é comparar as palavras. Por isso que a Pró pediu para vocês pegarem a folha, que aí vocês vão escrever do jeito que vocês pensam que é, né? Do jeitinho de vocês. E aí depois vocês comparam com a escrita da palavra, tá certo? Então, vamos para a nossa aula. Esse é o poema, né? Que a Pró, que a gente vai discutir hoje em nossa aula. É o poema A Casa, de quem que sabe, né? Onde é que a gente pode ler? Onde está o nome de quem escreveu esse poema? Lembram que nas aulas anteriores, em que nós analisamos os poemas, né? Nós vimos que o título do poema, né? A primeira coisa que a gente lê, ó. A Casa. E aqui está, ó, o nome do autor, Vinícius de Moraes. Então, a Pró vai ler, vai cantar, né? Vai tentar cantar a música. Você aí de casa, me ajuda, tá bom? Cantando com a Pró. A Pró hoje tá com uma vozinha, assim, um pouco ruim. Ó, desculpa, pra Pró não cantar bem. Então, vamos lá, minha gente. A Casa de Vinícius de Moraes. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque penico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, na rua dos bobos, no mero zero. Mas era feita com muito esmero, na rua dos bobos, no mero zero. Vocês já ouviram essa música? Essa poesia cantada? Pois é, esse poema cantado, né? É um poema de Vinícius de Moraes. Já foi cantado, ó, de diversas formas, por diversas pessoas, né? No YouTube aí, se vocês pesquisarem, vocês vão ver vídeos muito lindos com essa música, né? Ilustrando essa música, tá bom? E aí, quando a Pró já era pequenininha, a Pró já aprendeu, né? A ler usando essa música, né? Então, pra vocês verem a importância dela, né? O quanto que esse autor, ó, Vinícius de Moraes, é tão importante, né? Tanto pra educação, né? Quanto pra cultura do nosso país. E a Pró trouxe ele pra vocês conhecerem, tá bom? Ele é esse senhorzinho aqui, ele já é falecido, né? Ele já faleceu há muito tempo. E o nome dele é Vinícius de Moraes. Ele nasceu, ó, em 1913. E faleceu em 1980. A Pró nem era nascida quando ele faleceu. Então, ele foi um poeta e um dos maiores compositores da música popular brasileira. Então, ele tem, fez diversas músicas, né? Que estão aí, muita gente sabe cantar elas. E eu tenho certeza que se vocês colocarem aí no YouTube, tem, na verdade, um CD que se chama Arca de Noé. E nesse CD, a Arca de Noé, que vocês também encontram no YouTube, tem várias músicas que Vinícius de Moraes fez, né? Músicas com animais, né? Com objetos. Então, tem o da foca, tem da abelha, né? Que é bem legal, tá certo? E depois, em outras aulas, a gente pode trazer pra vocês conhecerem mais a obra de Vinícius de Moraes. Assim como a música da casa, são poemas, né? São músicas bem divertidas, lúdicas, porque foram feitas pra você, criança, né? Aprender, se divertir, né? Curtir a música, tá certo? Então, vamos lá agora analisar, né? De olho no texto, vamos analisar com um pouco mais de cuidado essa música. Vamos lá? Então, a Pró colocou aqui, ó, o desenho, né? De uma casa que não tinha teto, né? Tem uma parede, só a parte da frente, mas eu acho que não tem as paredes pra colocar a rede, né? Então, é mais ou menos a música do poema, né? E aí que tem o número, qual é o número da casa mesmo? Quem lembra que a música fala? Número qual? Número zero. Olha o número zero aqui na casa, tá certo? A casa de vocês tem número, gente, e vocês sabem qual é o número da casa de vocês? Quem não souber, pergunta aí a mamãe, o papai, o irmão, pergunta aí qual é o número da minha casa? E fala aí qual é o número da sua casa, tá certo? É importante vocês saberem qual é o número da casa de vocês, qual é o bairro, qual é a cidade, tá certo? Pra quando vocês precisarem, vocês informarem as pessoas, ó, minha casa é no mental, tá bom? Então, aqui, ó, essa parte, ó, Pró vai colocar aqui toda a estrofe pra gente ir analisando, tá bom? Então, aqui, ó, a casa era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chão. Então, lembram que a gente já falou, né, que uma característica dos poemas, das cantigas, né, é ter a rima, né? Então, aqui, nesse poema de Vinícius de Moraes, a gente vê que tem palavras que rimam umas com as outras. Então, por exemplo, ó, era uma casa muito engraçada. O que é que tá rimando com a palavra engraçada aqui no poema? A palavra nada, ó, muito bem. Então, era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Então, engraçada, rimando com nada. Qual é a outra? Tem outra rima nessa estrofe? Tem, ó. Ninguém podia entrar nela? Não, porque na casa não tinha chão. Então, não tá rimando com chão, certo? Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque penico não tinha ali. Nessa estrofe aí, tem rima também, gente? O que é que vocês acham? Tem palavras que têm o mesmo som, o som parecido com a outra? Tem, ó, rede, ó, rede. Tá rimando com parede. Muito bom. E, ó, tem mais alguma rima? Ó, pipi. Tá rimando com ali, né? E aí a Pró colocou aqui a imagem de uma casa sem parede, né? Sem a parede pra segurar a rede, né? Então, ó. Ninguém podia fazer pipi, porque penico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número zero. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número zero. E aí, nessa estrofe aqui, tem rimas. O que é que vocês acham? Sim ou não? Sim, ó. A palavra pipi tá rimando com a palavra ali, né? E a outra rima que aparece é a palavra esmero. Você sabe o que é a palavra esmero? Esmero, né? Tem a ver com cuidado, com dedicação, com carinho, né? Olha só como é que a música fala, ó. Ninguém podia fazer pipi, porque penico não tinha ali. Mas era feita, né? Era uma casa feita com muito esmero. Ou seja, era uma casa feita com muito carinho, com muita dedicação, muita preocupação. Então, quando você faz algo bem, com muita dedicação, você fez algo com muito esmero, tá certo? Então, ó, esmero tá rimando com a palavra zero, ó. Mesmo som, ero, rima com, ó, no final, ero, do zero, tá certo? E aí, a Pró colocou outra imagem aqui pra gente ilustrar o poema. Vamos aqui agora, ó, ver os outros elementos do título pra ficar bem fixo na memória de vocês aí, tá certo? Então, aqui, ó, o título, né? Qual é o título desse poema? É a casa, ó. A casa é o título ou o nome do poema, da música, tá certo? Lembram que a Pró falou nas outras aulas que o título vem sempre de cima, né? A primeira coisa que a gente lê de um texto, de um poema, de uma música, tá joia? Nossa aula, por exemplo, tem um título, né? Aí, o vídeo do YouTube vai ter um título na nossa aula. É o nome que a gente dá à aula, tá certo? E aqui embaixo, ó, Vinícius de Moraes. Tem algum Vinícius de Moraes aí? Ou algum Vinícius assistindo nossa aula? Se tiver algum Vinícius assistindo nossa aula, Coloca um emoji aí dizendo que sim, tá certo? Então, aqui é o nome do autor do nosso poema, do poema que nós estamos lendo, tá joia? E aqui, ó, essas quatro linhas aqui, essas quatro frases, elas são a estrofe do poema, né? E a gente viu que as estrofes, geralmente, elas têm rima. Às vezes, rima o primeiro verso com o terceiro ou o segundo com o quarto, né? E aí, geralmente, elas têm essa rima, tá certo? Vou colocar aqui de novo, que é para a gente analisar de novo a música. Então, vai cantar essas estrofes de novo e aí você me ajuda, tá certo? Então, vamos lá, ó. A casa. Era uma casa muito engraçada. Vocês estão conseguindo ver aí quando a Pró está passando o mouse? A Pró vai usar aqui esse recurso, ó, que é para vocês visualizarem e acompanharem com a gente, como se fosse um karaokê. Vamos juntos? Ali foi só o ensaio. Vamos juntos de novo, ó. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não. Porque na casa não tinha chão. Conseguiram acompanhar com a Pró? Então, vamos sinalizar aí as palavras que rimam, gente? Então, marquem com o dedinho aí, se você estiver na televisão, se estiver no YouTube, marca com cuidado, né? Sinaliza, só aponta, não encosta para não mudar a página do que você está assistindo. Então, vamos lá. Sinalizar as palavras que rimam? Então, ó, que palavra é essa que a Pró sinalizou? Você consegue dizer para a Pró qual é? Se você tiver dificuldade em ler, qual foi a dica que a Pró deu na outra aula, ó, de começar a música do início? Até chegar na palavra que você quer descobrir, né? Que você quer ler, qual é? Então, vamos lá, ó. Era uma casa muito engraçada, ó. Era uma casa muito engraçada. Olha como é que escreve a palavra engraçada, certo? Que vai rimar com a palavra... Quem lembra qual é a palavra que está rimando? Vamos descobrir, ó. Não tinha teto, não tinha nada, ó. Olha o finalzinho das duas, como é parecido, como é igual, ó. O nada termina com o dá também, ó. Dá. E o dá aqui embaixo, tá joia? E essa palavra aqui que a Pró sinalizou de verde? Quem consegue ler que palavra é essa? Tentem descobrir aí antes da Pró cantar com vocês. Tentem descobrir aí. Descobriu? Vamos juntos, ó. Ninguém podia entrar nela. Não. Exatamente. Porque na casa não tinha... Que palavra é essa? Chão. Não tinha chão. Então, a gente tem essa daqui de verde, ó. As duas rimando e mais essas duas rimando. Engraçada. Nada. Não. Chão e chão. Tá joia? Vamos pra outra estrofa. Vou sinalizar pra vocês tentarem ler. Que palavra é essa? Tentem aí descobrir. Que palavra é essa? Tentem ler. Que palavra é essa, ó. Começa com a letra Rê, depois o E, D, E. E aí? Conseguiram? Vamos cantar pra gente ver se é a palavra que vocês adivinharam, que vocês imaginaram que é? Vamos lá, ó. Ninguém podia dormir na rede. Ninguém podia dormir na rede. Rima com que palavra? Com a palavra? Que palavra é essa, gente? E aí? Me digam. Ó. Por que na casa não tinha parede? Ó. Então, rede tá rimando com parede. Tá certo? Olha só. Aqui em rede, o Rê tem um som diferente. O som do Rê, ó. Rê. Rê. É um Rê mais suave, né? O som desse Rê aqui é diferente. Né? Não é parede. A gente não vai ler. Parede. Esse Rê, quando ele tá aqui, ó. Entre esse A, essa letrinha A e essa letrinha E, ele vai ter um outro som. Ele vai ter o som de Rê. Ó o Rê como é mais forte, ó. Pá, Rê. Rê. Tá certo? Então, aqui a gente vai ter que o som do Rê. Ó o Rê. O Rê assim, quase sai soltando, né? Rê. E aqui embaixo, ó. Rê. Tá certo? Pá, Rê. Tá certo? Então, quando vocês forem ler, entre a vogal A e a vogal E, vai ter esse som Rê. Tá certo? E aqui agora, de amarelinho, de laranja, que palavra é essa? Ó P-I-T-I. Que palavrinha é essa? Vamos lá? Ninguém podia fazer pipi. Né? Ó pipi. Porque penico não tinha... Ó A-Li. Tá jóia? Então, finalzinho, ó. O I rimando com o I do A-Li. Certo? Pipi. A-Li. Tá jóia? Vocês conseguiram identificar, gente, as palavras que a Tó tá sinalizando? Espero que sim. Então, aqui. Vamos ler essa aqui agora, ó. Aprovar e marcar de novo. Vocês já sabem que palavra é essa, que a gente já leu. Vamos lá? Ninguém podia fazer pipi. Ó, de novo. O mesmo pipi que a gente viu lá na outra estrofe, tem nessa também. Então, ó, pipi. Por que penico não tinha, ó, ali? Mas era feita com muito... Que palavra é essa? Que a Pró finalizou de azul, ó. A Pró explicou lá na frente, ó. Esmero, certo? Que é cuidado, dedicação. Mas era feita com muito esmero. Na Rua dos Bobos, número... Ó, que número? Ó o som do Z, ó. Zé, Zé. Aí aqui, ó, zero. Quando a gente fala, né, o E e o Z e o E. Quando a gente fala a letrinha Z, ó, tem o som do Z, né? Z, Z. Tá certo? Então, ó, Zé. Ó o E, zero. Tá bom? E aí, a Pró quer fazer aqui com vocês. Lembra que a Pró falou que era pra vocês pegarem aí a folha de papel? Então, peguem aí a folha de papel de vocês. E nós vamos fazer esse exercício aqui agora juntos, tá certo? Então, vocês vão aí, ó. Deixa a Pró abrir aqui mais um pouquinho. Pronto. Vocês vão aí agora escrever a palavrinha. E aí a Pró também vai escrever aqui na tela, tá certo? Depois que vocês escreverem. Eu vou dar um tempinho pra vocês escreverem. Quem estiver assistindo no YouTube, dá a pausa, escreve e depois volta pra cá, tá certo? Quem estiver na televisão, a Pró vai tentar dar um tempinho, que é pra vocês irem acompanhando com a Pró, tá joia? Então, vamos lembrar da música? O que é que não tinha na música, né? O que é que a casa da música não tinha? Vamos tentar aqui lembrar, ó. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia dormir na rede. Porque na casa não tinha parede, ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, na rua dos bobos, número zero. Então, viram o tanto de coisa que não tinha na casa? Acho que são quatro. Vamos conferir depois? Então, vamos lá. Escrevam aí as coisas que não tinha lá na casa. E a Pró também vai escrever aqui, tá joia? Então, vou colocar aqui minha caixinha, que eu vou escrever. Mas eu vou dar um tempinho. Então, escrevam aí. O que é que não tinha na casa? Pensa aí na primeira estrofe, quando a Pró estava cantando. O que é que não tinha na casa? Era uma casa muito engraçada. Não tinha? Não tinha o quê? Vamos lá. Não tinha? Teto. A Pró vai escrever aqui com vocês. Ó o som do Té. Té. Como é que eu vou escrever essa palavra? Té-tou. Ó, você viu a letrinha T. Deixa eu colocar aqui maiúsculo. E vou aumentar para vocês verem bem aí. Tá certo? Não tinha Té. Ó o T e o E. Não tinha Té-tou. Não tinha Té-tou. Então, era uma casa muito engraçada. Não tinha Té-tou. Não tinha nada. Ninguém podia dormir na rede. Porque na casa não tinha o quê, gente? Ó, pá-rede. Escrevam aí. Parede. E vejam aí se vocês escreveram o teto direitinho, tá bom? Parede. Tentem escrever. Parede. Parede. Vamos lá? Escreveram? Agora é a Veja Pró. Vamos lá, ó. Pá. A gente vai pensar em cada pedacinho da palavra que a gente tá falando. Então, ó, a gente abre a boca três vezes, ó. Parede. Então, vamos lá. Você vê, ó. Pá. Rê. Lembra que a Pró falou do Rê? Como é que você vai escrever Rê com a letra Rê, ó? Rê e o E? Parede. E aí, ó, parece que a gente tá falando com o som do I, né? Lembra daquela dica que a Pró falou? Do nome da Pró, Céiane. Né? Tem o som do I no final, mas termina com a letra E. A mesma coisa é parede. Tem o som do I, mas nós vamos escrever com o E no final, ó. Ó, parede, tá certo? A mesma coisa que teto, tá bom? A gente fala teto. Tem a impressão que tá falando com... Tem o U no final, né? Mas é com o O, tá certo? São regras do nosso português. Então, ó, não tinha parede. Ninguém podia dormir na rede porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi. Por quê? Não tinha o que lá? Não tinha penico. Vamos escrever penico? Ó, ó. Vamos lá? Pênico. Pênico. Vamos lá? Tentem aí escrever. Vamos lá conferir, ó. Pé. Ó, pé. 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 Vou se registrar aqui. Pé. Ni. Ni. Como é que serve o ni? Ó. Ni. Pé. Pénico. Muito bom. Porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero na rua dos bobos número zero. Então, a casa não tinha essas três coisas, né? Não tinha teto, não tinha parede e não tinha pinico pra fazer pipi, né? Vocês conseguiram escrever essas três palavras? Vejam aí se vocês escreveram desse jeitinho, tá bom? Então, não apaguem agora. Deixem aí, copiem do jeitinho que a prova escreveu aqui na tela, aí do ladinho, tá bom? Que é pra você depois ver, né? Até quando você for escrever de novo na atividade, você mostrar a sua prova, sua mamãe, seu papai, pra você ver como é que você tava escrevendo antes e como você tá escrevendo depois, tá certo? Tá jóia, gente? Agora, ó, pra gente encerrar nossa aula, eu sei que vocês do primeiro ano gostam de uma coisa e a Pró trouxe pra gente encerrar nossa aula. Com isso que eu sei que toda turma de primeiro ano fica assim, ó, querendo demais. A Pró trouxe um jogo, tá jóia? Quem quer jogar? Vamos lá jogar? Vamos lá. Quando a gente aprende com o jogo, a gente aprende bem mais, né? Então, vamos lá, ó. Então, fica lembrando aí do que a gente fez, do que a gente leu lá no poema. Tá jóia? Então, ó, era uma... O quê? Muito engraçada. Tem aqui, ó, lembra que a Pró explicou que é um texto lacunado? Tem aqui esse espaço em branco, ó, que a gente vai ter que preencher com alguma dessas palavras, tá bom? Então, era uma... Casa... Era uma... Capa... Ou era uma cadeira? O que vocês acham? Era uma casa... Era uma capa... Olha a diferença das duas, ó. Aqui tem a letra C e aqui tem a letra T. Era uma casa... Era uma capa... Ou era uma cadeira? O que vocês acham? Casa... Capa ou cadeira? Era uma... Casa... Muito engraçado. No final, a gente vai conferir, tá bom? A resposta. Não tinha o quê? Não tinha... Tampa. Não tinha... Ó, teto. A gente fez nesse tanto lá a atividade. Ou não tinha... Terno. O que é que a casa não tinha? Não tinha... Teto. Muito bom. Não tinha teto. Não tinha... Não tinha nada. Ninguém podia fazer o quê? Ó, nela não. Ninguém podia... Entrar. Ninguém podia... Estar. Ou ninguém podia sentar. O que é que vocês acham? O verde, o vermelho ou o elaz? Ninguém podia... Entrar... Nela não. Ninguém podia... Entrar nela... Não. Porque... Na casa... Não tinha... O quê? Não tinha... Chão... Ó o chão. Como é que a gente escreve o som do... Ó o C e o H. Tá certo? Não tinha chão. Não tinha... Pano. Ou não tinha... Cama. O que é que não tinha nessa casa, gente? Não tinha... Ó... Chão. Será que é essa? Vamos ver no final. Mas era feita com muito esmero. Na Rua dos Bobos, número... Três. Que número era? Número três. Número... Ó... Que número é esse? Zero. Ou número... Dois. Qual era o número da casa? Número... Zero. Muito bom, ó. Zero. Vamos conferir? Vamos conferir. Essa tá certa. A número um. Tava certa. A número dois. Também. A número três. Muito bom. E a quatro. Também. Tá joia? Curtiram a aula de hoje? Eu espero que vocês tenham curtido, viu? Então, ó. Vão aí tentando ler mais poemas. Vão tentando ler as palavras. Escrever as palavras. Tá bom? Então, se você puder, tenta reescrever, né? Recontar. Escrever esse poema que a gente acabou de cantar. Do jeitinho que você sabe, vai cantando e vai escrevendo, tá bom? Que isso vai te ajudando a ler cada vez mais e melhor. Então, a prova é ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado muito dessa aula. E a gente se vê na próxima, tá bom? Um beijão e até mais. Tchau, tchau. 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 Obrigado.